Então vejam só, eu vim pra casa, fui numa loja e perguntei assim, vou um morro grande, deve ter muito morro pra subir E perguntei, eu precisava de uma bicicleta pra pessoas que não soubessem andar E andando alguém me disse, eu tenho, mas o que que tu queres? Eu quero uma bicicleta que tenha tudo, todos os acessórios A pessoa me disse, essa é uma bicicletinha japonesa, pesa 9.15 e suporta 100 e 100 A pessoa me disse assim, mas eu tenho todos os acessórios Mas não falem aquelas roquinhas pequenininhas que a gente aprendia, as crianças, né? Quanto mais você tem hora pra tirar a bola, menos entendido pra criança Mais tarde da maneira